A saudade provocada pelos dois anos de interregno levou milhares de pessoas a não quererem perder o regresso da Feira dos Santos na cidade de Mangualde. Um sertame que continua a preservar a tradição desde a sua identidade mercantil aos sabores e cheiros da gastronomia local, onde o próprio consumidor continua a ter papel ativo. Nas dezenas de assadores espalhados pelos espaços da Feira das Febras, são vários os que aproveitam para assar a carne que adquirem nos talhos ambulantes que por ali se encontram. Um verdadeiro espírito comunitário que voltou a ser vivido com muito entusiasmo por locais e forasteiros. Três anos depois era importante voltarmos a reunir esta Feira Secular em grande. Batemos todos os recordes do número de expositores, temos a Feira com milhares de pessoas. Falar da Feira dos Santos é isso mesmo, é falar numa iniciativa com mais de 300 anos, é falar numa feira secular, é falar na principal montra do Conselho de Mangualde, é falar naquele momento em que temos a oportunidade de mostrar aquela que é a nossa gastronomia, mostrar a nossa atividade industrial, mostrar os nossos produtos. E por isso era importante regressarmos em grande e eu julgo que aquilo que está à vista é isso mesmo. Amandio, é aqui de Mangualde, acredito que três anos depois seja bom regressar à Feira dos Santos. Sim, é bom estar aqui conviver com as pessoas, comer aqui na feira, boa comida, boa gastronomia. Temos aqui uma pessoa internacional, vem do Brasil, é a primeira vez aqui na Feira dos Santos em Mangualde? É, é a primeira vez na Feira dos Santos em Mangualde. E o que é que está a achar até agora? Estou achando maravilhoso, bem diferente da nossa cultura do Brasil, bem diversificada, com feiras, com muitas comidas, as tradições são bem diferentes do nosso no Brasil, mas estou encantada. Francisco, é aqui de Mangualde, acredito que seja já uma tradição de sempre vir à Feira dos Santos? É sim senhor, e uma tradição que há sempre sol neste dia, sempre. E é bom depois de três anos de Interregno estar de regresso? Ah, então não é bom, a gente já tinha saudades deste convívio e de falar com as pessoas e é um momento quase, entre aspas, familiar. Já tinha conhecimento aqui da realização desta Feira? Não, não, é a primeira vez. E o que é que está a achar até agora? Eu estou a achar bonito, isto está muito bom, isto. Começou a comprar a carne e depois vai grelhar, para mim é novidade, é isso. Senhor Quintal, é de visão, mas é a primeira vez que eu venho aqui à Feira dos Santos? Todos os anos cá venho, cada vez que há aqui este evento faço questão de estar cá presente, para conviver com os amigos. Para uma pessoa que vem de fora, que não está habituada, se calhar, a esta tradição desde pequeno, o que é que mais entusiasma quando vem aqui à Feira dos Santos? Principalmente o convívio e a interação para manter a amizade com os amigos. Michel, casou aqui em Mangualdo, acredito que não seja a primeira vez que vem à Feira dos Santos? Pois não, já é a terceira ou a quarta vez. E o que é que acha desta festa? É um espetáculo, é ginja com fartura, vinho e cerveja. É a primeira vez que venho a esta bonita festa, bonita e grande, e muito animada, dá para perceber de facto que é o momento alto desta cidade e desta região. A Sandra em Mangualdense, acredito que já conheça a Feira dos Santos há muitos anos. Verdade que sim, desde miúda. Quais é que são as recordações de infância que tem desta feira? Bem, quando era pequena, vinha sempre com os meus avós e com os meus pais a comer as febras e as regiões. Anualmente era uma festividade que tinha que ser sempre presencial, nós tínhamos que estar sempre presentes. Da tradição à modernidade, da agricultura à indústria. A Feira dos Santos resulta de um trabalho em rede com freguesias, associações e decida empresarial. Nós temos ao longo destes anos trabalhado bem em rede e é assim que queremos continuar. Juntar todas as forças vivas para depois podermos dar uma resposta enquanto comunidade. É assim que temos feito e temos nos dado bem. E por isso, ao voltar ao passado, um regresso ao passado nas tradições, nas febras, nos torresmos, mas também depois acrescentar esta tal modernidade. E essa tal modernidade é também envolver o nosso tecido económico, o nosso tecido empresarial e depois expandi-lo não só para o território nacional, mas também para o território internacional. E os nossos imigrantes têm tido aqui um papel fundamental naquele que tem sido o nosso trabalho. Eles são os nossos principais embaixadores e eu também aproveito a oportunidade para lhes enviar um grande abraço aos nossos imigrantes, mas também aos mangualdenses que estão espalhados por todo este nosso Portugal e que hoje, por alguma impossibilidade, não puderam estar aqui connosco. Obrigado. 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 Obrigado.